Meus queridos, hoje eu estou aqui no condomínio Porto Monte, em Marachal Deodoro. Esse condomínio, não tenho o que falar, vocês já conhecem. É um condomínio fantástico, uma estrutura muito boa e um condomínio em plena valorização. Tem crescendo muito esse condomínio. Mas hoje eu quero te falar um pouco dessa casa aqui. Essa casa foi recém-entregue. A conclusão da construção terminou recentemente, mas os detalhes dessa casa realmente encantam o coração. Uma casa que ficou, cada detalhe, fantástico, pensando exatamente na sua família. Para começar essa fachada, eu gosto muito dessa modernidade aqui da fachada. Você pode olhar os detalhes que foi misturado. Esse porcelanato que imita algumas pedras de mármore. E essa porta aqui em madeira, trazendo um elemento natural. Sempre quando tem um elemento natural assim, ele dá um charme, uma elegância fachada. Aos destaques, há os tons cinzas da casa. Esse arco aqui na frente, com esses tons cinzas. Também a esquadria aqui em preto, dando uma combinação perfeita com os tons cinzas. Talvez o vento esteja atrapalhando um pouco o áudio, porque um outro ponto forte dessa casa é a localização aqui no condomínio. Ela fica na parte alta, favorecendo toda essa ventilação aqui, que vocês vão ter dentro da sua casa. O jardim aqui, um jardim simples, mas charmoso. Uma palmeirazinha, uma grama. Um outro ponto aqui dessa casa é a garagem, para dois carros cobertos. Vocês podem ver que é uma garagem mais ampla. Favorecendo ali, colocar dois veículos de porto pequeno, mas de forma coberta. E agora, quero convidar vocês a conhecer um pouco dessa casa, conhecer um pouco por dentro. O porquê que eu acho essa casa realmente aconchegante e muito agradável. Vai começar por essa sala, que eu acho uma sala muito ampla. Está fazendo um pouco de eco, porque a casa é nova, está faltando a sua mobília aqui. Eu vou abrir aqui esses ambientes, para vocês já ir conhecendo, se aconchegando aqui com esse lugar. Outro ponto alto que eu acho dessa casa é essa esquadria, que já favorece aqui o ambiente, uma circulação de ar. Aqui venta muito, venta bastante. Então, aqui já favorece essa circulação de ar. E também a iluminação natural, aqui que vai entrar por essa esquadria. Também o convívio aqui com o jardim da área externa. Então, aqui você pode colocar a sua mesa de jantar. Vai ter esse ambiente aqui muito agradável. E você pode ver que todo esse espaço aqui, ele vai ficar confortável. Você consegue colocar aqui o seu sofá, a TV. Então, são ambientes bem distribuídos. Outra coisa que eu acho muito legal nesse projeto aqui, é a integração da cozinha com a sala. A gente tem esse ambiente aqui da cozinha, onde pode colocar aqui geladeira ou fogão. Então, eu colocaria aqui uma bancada, para ficar bem elegante. Eu gosto muito disso, então dá para se colocar uma bancada. Mas você vê que essa integração daqui da cozinha, você consegue conversar com toda a casa aqui, toda a área social da casa. Agora, vamos dar uma olhada aqui em outros destaques aqui dessa casa. O destaque são essas portas com alisares. É um kit de porta pronta. Então, ele dá um acabamento mais fino, um acabamento mais elegante. É um acabamento com padrão elevado, esse kit de porta pronta, porque fica padronizado. E aqui a gente tem um banheiro social, que também é um banheiro bem amplo. Pode se apegar aos detalhes de acabamento. Você vê que não é um acabamento simples, é um acabamento com luxo. E esse banheiro, ele traz também uma padronização dos espaços. O mesmo revestimento que está usando no piso, está usando nas paredes. Isso é uma tendência da arquitetura moderna, usar o mesmo revestimento. Outro detalhe dos dois quartos, são que ele já vem com preparação para ar-condicionado. Então, você não precisa ter aquele quebra-quebra. É só contratar a empresa de sua confiança e instalar o ar-condicionado. E aqui a gente tem a suíte, uma suíte master. Também é um quarto maior. É um quarto para o casal, realmente. Tem um espaço bem amplo. Um espaço aqui para você colocar seu roupeiro, sua cama. E também o banheiro social, que é um banheiro também com acabamento fino, como vocês podem ver. Vamos conhecer agora um pouco a área externa da casa. A área de serviço, ela tem essa comunicação aqui com a cozinha. Olha aqui os detalhes, porque ainda tem sobra de coisas da obra, de materiais da obra. Mas a área de serviço, ela fica aqui. A área de serviço, ela fica na posição poente. Então, favorece à tarde esse localzinho aqui. A gente tem a cuba de inox... É o vento. O vento aqui é muito forte mesmo. Então, a gente tem aqui a cuba de inox e o espaço da máquina de lavar. A gente pode observar que a casa é uma casa toda solta. É uma casa solta, favorecendo aqui a circulação de ar. Então, vem cá. A casa toda texturada. Ela não é branca, é um cinza bem clarinho também. Porque sai do convencional, que as pessoas pintam tudo de branco. As esquadrias em alto padrão. E a gente vê assim que tem uma casa toda solta, trazendo aqui esse conforto térmico também. Essa partezinha aqui, eu digo que é uma parte que eu gosto muito. Eu colocaria um pergolado. Eu gosto muito de plantas. Colocaria aqui um pergolado, com uma trepadeira aqui, florindo. Ia ficar bem mais agradável esse espaço aqui da sala de jantar. Então, meus queridos, se você gostou, não esquece de dar o like. E outras informações da casa, o valor, o preço dela, o tamanho. Toda a descrição vai estar aqui. Todas as informações e o meu contato. E aguardo você entrar em contato comigo, para que a gente possa agendar e ver essa casa. Não demora, porque ela não vai durar muito. Tchau.